Música 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 Missouri Sana No Blame Blame mais uma vez Formado por Suissaki, DJ Suissaki e eu, Secreto Parte 1 Música Vai sair meio que na mesma data Uma coletânea que chama Direto do Laboratório E o EP do Missouri Sana Então o que a gente fez hoje é uma prévia Do que seria um show do Missouri Música Música Estranho a Terra, como um livro de geografia E mesmo assim eu sou fantástico Mas os meus versos se comparam aos sexos da glória a Maria E tudo isso é um novo estilo de filosofia Aham, aham Quem é real e quem não é eu sei Chamei meus manos, fui pro surdo e chamo DJ Pega a luz e mora a luz e numa terra sem lei Eu sei Quem é real e quem não é Quem é real e quem não é eu sei Chamei meus manos, fui pro surdo e chamo DJ Pega a luz e mora a luz e numa terra sem lei Eu sei quem é real e quem não é, não é, não é Eu tenho versos e versos, rimas e rimas Jogo pra cima, vou mais cabulado, imitado Misuri sana, bom recado dado Web é levado, a última potência O que eu recito com inteligência Malemolência no microfone, eu me defendo de uma pá de clone Clone, clone, tipo dolicone Quando eu apareço, confuso, eu pago o preço, esqueço Web é de amata, nada nesse mundo vem de graça Mesmo que eu faça, o certo anda com o errado no lado Quem tá ligado, faz a condenação Hoje em dia, por causa das novas tecnologias É bem mais fácil você comprar um computador Colocar alguns programas ali E produzir dentro de sua casa mesmo E a maioria das bandas fez isso E o intuito da Coletânea era mais ou menos esse Ser direto do laboratório Porque na minha cabeça, todas as Qualquer MC, qualquer produtor de rap Que tem um computador em casa com alguns programas Ele tem ali um pequeno laboratório Então é direto do laboratório porque eu vejo direto do laboratório A ideia era mais ou menos essa Quem é real e quem não é, não é, não é Quem é real e quem não é, eu sei Chamei meus manos, sei por tudo, chamo DJ Pega luz e mora na fuze numa tela sem lei, eu sei Quem é real e quem não é, não é, não é Não é Oh, oh, oh Tchau, tchau.